Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. No vídeo de hoje o pessoal vai ser um vídeo dedicado pra falar sobre o evento de procriação que vai começar amanhã no Monster Legends, mas não é um evento de procriação qualquer, é um evento de procriação quest, onde teremos um novo mítico cósmico de luz procriável no Monster Legends, o Light, tá bom? Então, mano, quando saiu foto desse monstro eu achei muito interessante e hoje eu vou tá fazendo a review completa dele com os melhores ataques, melhores relíquias, quer dizer, as relíquias dele, características. Também vou tá mostrando como vai funcionar o evento de procriação pra vocês, qual vai ser a procriação, porque ele já começa amanhã na quinta-feira, então vocês tem que ficar ligadíssimos nesse vídeo, porque ele vai ser bem informativo, fique sabendo de tudo sobre esse monstro que vai estar procriável amanhã no Monster Legends, o novo mítico cósmico do game, beleza? Mas antes de começar esse vídeo que tá muito insano, não esqueça do seu like que é sempre muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular. Hoje cedo eu já postei um vídeo no canal às 13 horas, 14 horas da tarde eu postei um vídeo aí, e agora eu tô postando o segundo vídeo do dia porque estamos voltando aos dois vídeos diários no canal. Eu fiquei aí 3 dias sem postar nada, mas já estou de volta, então fique esperto, 2 vídeos por dia de Monster Legends no canal, beleza? Não se perca, vai assistir o de mais cedo depois que assistir esse até o final, e valeu de coração, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar então falando sobre o monstro que vai estar no evento de procriação, mostrar uma fotinha dele, no caso, pra vocês. O monstro em questão é esse aí galera, o Light. Mano, esse mítico cósmico, ele na hora que eu vi a foto dele, ele me lembrou muito o Bombeta, eu acho que também vocês devem ter lembrado, não sei, mas não sei porque ele me lembrou muito o Bombeta, que é outro mítico cósmico de luz, né, com mega provocação, que muita gente utiliza porque é um monstro muito bom. E aí eu pensei, obviamente, o Light deve ser bom igual o Bombeta, né, devem ser monstros bem bons, já que eles se parecem, não é mesmo? Ou pelo menos pra mim se parecem. Então, vamos ver se ele é bom mesmo igual o Bombeta, ou se, sei lá, tem mega provocação. Não parece ser um mega provocador, né, ele é magro, o mega provocador normalmente é gordo, então, não parece. Mas vamos ver o que que ele é. Mas o monstro em questão é esse aí, ó, o Light, ele é o mítico cósmico de luz, design dele aí, né, ele é uma luz, ela é uma lâmpada, basicamente, com farol, nariz é um farol, os dois olhos são duas lâmpadas, e nas mãos ele tem um imã, mas é isso aí, mano, até achei que ele era de metal no início, porém, ele é de luz, né, até porque também o monstro, o nome dele é Light, né, então, luz, não tem nem o que falar, o nome dele, basicamente, traduzido é Luz, então, é, é isso, é, é isso aí, beleza? O evento de procriação onde ele vai estar presente vai ser esse aqui, galera, evento de procriação do Light, é, o Quest, tá bom? O evento de procriação Quest do Light. Esse evento de procriação, como eu já falei pra vocês nesse vídeo, vai começar nessa quinta-feira, tá bom? Já amanhã, amanhã, nessa quinta-feira, amanhã, então você não pode perder. Nesse evento de procriação, você vai procriar aí o Rocantinho com Vada Magma, ou Rocantinho com Galante, ou Urticus com Vada Magma, no caso, você vai poder usar aí o Urticus e o Galante como monstros coringas, né, pra você estar utilizando ali, ou se você tiver o Galante, tiver o Urticus, tiver o Rocantinho e o Vada Magma, você pode fazer duas procriações ao mesmo tempo, colocando o Rocantinho com Galante e o Urticus com Vada Magma, é, você vai poder ali fazer esses quatro monstros que vão estar disponíveis nesse evento de procriação, o Light, Neobuque e Intech Doutor Victo, sendo Neobuque, Doutor Victo e Intech, lendários, né, e o Light, o tão sonhado Mítico Cósmico que todo mundo vai querer nesse evento de procriação. Aí, se você conseguir fazer o Light, você vai ganhar uma chave, e essa chave vai desbloquear no domingo, uma masmorra que tem 200 células do Light pra você estar pegando, tá bom? Uma masmorra de sobrevivência com 200 células do Light pra você estar pegando, caso você consiga fazer ele, pelo menos uma vez. E aí, enquanto você tenta fazer ele, mesmo se você não conseguir fazer ele, você vai ganhando pergaminhos, esses pergaminhos servem pra você lutar na masmorra lá de missões, que chega junto com o evento de procriação, que é uma masmorra que tem células de outros monstros que já vieram em outros eventos de procriação. Então, talvez, é uma masmorra bem interessante aí pra você que quer pegar algum monstro que já veio em outro evento de procriação. Na roleta, tem lá as células dos monstros que vieram em outros eventos de procriações. Então, basicamente, esse é o evento de procriação que começa amanhã. É um evento muito fácil, porque o Rocantinho e o Vada Magma, eles são procriáveis, então, tipo, muita gente tem, e já são lendários bem antigos, então, basicamente, muita gente tem os dois. E os monstros coringas, úrticos e galante, é muito importante que você tenha também. Então, se você não tiver os monstros coringas, que são úrticos, galante, violet e galante júnior, tenta o quanto antes comprar eles, porque eles estão sendo úteis até hoje pra esse evento, esses tipos de eventos de procriação. Então, tenta pegar os monstros coringas, que eles vão te ajudar, como ajudarão, né, quem tem ele agora nesse evento. Beleza? Então, amanhã, quinta-feira, já começa esse evento de procriação, ok? Mas, e aí, Luiz? O monstro é bom? Quais são os ataques desse bicho, Luiz? O bicho é bom ou não é? Vamos, então, pros ataques dele, né? Vamos lá, olha aqui, já tá aparecendo os ataques deles pra... Pra os ataques dele, pra vocês, né? O Gui postou lá no meu servidor do Discord. Pra quem não tá no nosso servidor do Discord, o link tá na descrição, entra lá. A gente passou dos 3 mil membros no nosso servidor do Discord. Tem muita gente conversando lá, dando dica pra galera. Então, entra lá, que vai ser bem interessante. E de vez em quando eu apareço lá também, beleza? Então, tá aí, pessoal. Light, movimentos. O Gui colocou lá o salve, Gui. E bora, então, pros ataques dele. Tem ali o Caçador de Tesouro, causa dano moderado de luz ao inimigo. E aplica Tontura ao inimigo, é um ataque sem recarga. Tem o Encontre o Caminho, que causa dano de luz baixo a todos os inimigos. É um grupal sem recarga, mas é um dano só baixo, então é bem fraco. Eletroíma, causa dano moderado de luz ao inimigo. E aplica Fraqueza de luz e Cegueira ao inimigo. Vai fazer com que o inimigo fique fraco contra ataques de luz, né? Vai receber crítico de luz. E ele vai ganhar Cegueira, né? Que diminui a precisão do monstro em 50%. E é um ataque sem recarga, olha só. Tem o Ofuscamento Repelente, causa dano moderado de luz ao inimigo. E aplica Cegueira ao inimigo e Tontura. Requer a Recarga, né? O ataque não é sem recarga, requer a Recarga. Mas é um ataque bem interessante, porque a Cegueira junto com a Tontura, tira 75% da precisão do inimigo. O inimigo só vai ter mais 25% de precisão. Ele vai ter 25% de chance de acertar o ataque. Então é bem difícil o inimigo conseguir acertar o ataque quando ele tá cego e com Tontura ao mesmo tempo. E isso que esse ataque faz. Ele tem também o Forças Magnéticas, que causa dano de luz baixo a todos os inimigos. E aplica Cegueira a todos os inimigos. Olha só, um grupal de Cegueira. Tem o Paulo Sul, causa dano moderado de luz a todos os inimigos. E aplica Fraqueza de luz e Tontura a todos os inimigos. Olha só, então ele tem um grupal de Cegueira. Ele tem um grupal de Tontura, com Fraqueza de luz. Com o Ban os dois grupais. Vai deixar o inimigo muito, muito cego, né? Vai fazer com que o inimigo tenha muita chance de errar os ataques. Ele também tem um Atract Shine, que causa dano de luz pesado ao inimigo. E aplica Atordoar Duplo ao inimigo. Esse Atordoar Duplo não é Mega Atordoamento, que deixa o inimigo atordoado por duas rodadas. Esse Atordoar Duplo é um Atordoar que tem o dobro de chance de acertar no inimigo. Porque tem alguns monstros que são reforçados, ou que são duros. E aí a sua chance de acertar efeito nesses monstros é mais difícil. Porque os efeitos tem menos precisão contra ele. Mas como esse ataque atordoa duas vezes, se você errar o primeiro Atordoamento, você vai ter outra chance de acertar o outro Atordoamento. Já que o ataque atordoa duas vezes. Então você tem o dobro de chance de acertar o Atordoamento. Não é nada de atordoar por duas rodadas. É o dobro de chance de acertar o Atordoamento, beleza? Muito dificilmente você vai errar o Atordoamento com esse ataque. Ok? E ele tem ali também o Polo Norte, que causa dano moderado de luz a todos os inimigos. Provavelmente é dano moderado de luz a todos os inimigos. Não falou ali qual o elemento do ataque. Mas provavelmente é de luz, porque ele só tem ataque de luz. E também aplica atordoar a todos os inimigos. Requer a recarga. O especial do Light é o Magnetar, que causa dano moderado de luz, provavelmente, a todos os inimigos. E aplica Mega Atordoamento e Fraqueza de Luz a todos os inimigos. Então vocês viram aí os ataques do Light, beleza? Esses são os ataques do Light. Vamos dar uma olhadinha na história dele aqui, rapidinho. Olha só. É Light, controlador de luz com habilidades de atordoamento e características de artefato. Já já a gente vai ver as características e as relíquias do Light. Bombeta foi uma criação do Dr. Victor, que não funcionou como deveria. Tinha alguma característica maligna que ninguém previu. Por esse motivo... Calma aí que cortou um pouquinho aqui, ó. Por esse motivo, o Dr. Victor decidiu trabalhar em um refator Light. Esse artefato brilhante é puro, funcional e leal aos monstros que precisam de sua luz. Light é um artefato controlador de luz com habilidades de atordoamento. Ele pode aplicar efeito como atordoamento, uma vez para todos os inimigos ou duas vezes para um único inimigo. Também pode aplicar fraqueza de luz, cegueira e tontura, ok? E ali fala as características dele que a gente vai ver já já. Bom, é um monstro... Vocês viram os ataques aí, né? Ele tem cegueira, ele tem tontura, ele tem atordoamento, ele tem fraqueza de luz. Provavelmente, os melhores ataques dele vai ser o grupal de atordoamento, óbvio, que é o melhor ataque dele, atordua grupal. Um individual que atordua duas vezes, né? Atordoamento duplo. O grupal de tontura e o grupal de cegueira. Provavelmente, vai ser os melhores ataques. Vai ter gente que vai tirar o grupal de tontura para colocar o individual que cega e aplica tontura ao mesmo tempo. Mas eu não sei se seria legal, porque esse grupal de tontura, ele também aplica fraqueza de luz ao inimigo. Se você estiver usando, por exemplo, uma Super Fox, que é de luz, ela vai causar crítico no inimigo com esse grupal. Então, talvez, dependendo da sua estratégia, não seja interessante tirar esse grupal. Mas vocês viram os ataques aí do Light. Eu não achei grande coisa, eu não achei nada demais. Ah, consegue atordoar grupal, consegue atordoar individual, cegueira. Mas eu não achei um monstro nada demais aqui com os ataques. Mas, antes de tirar conclusões, vamos ver as características e relíquias do monstro. Que já estão aparecendo para vocês. Inclusive, está na frente aqui. Agora sim, certinho. Ok, Luiz. Temos ali, então, as características do Light. No ranking 0, ele é artefato, tá bom? No ranking 0, sem nenhuma estrela, ele já começa a ser um artefato. Ele é imune a qualquer efeito negativo. E a qualquer efeito positivo. Isso que o artefato faz. No ranking 1, ele aprende uma nova característica, que é o atordoado. Luiz, como assim atordoado? Que característica é essa? Galera, esse atordoado é uma característica que faz com que, quando o Light for afetado por uma habilidade de dano fraco. Ou seja, como o Light é um mítico de luz, quando ele for afetado por uma habilidade de luz, que vai dar dano fraco nele, ele vai receber 15 de resistência. Luiz, não é 40 de resistência? Não. 40 de resistência é o super atordoado. Pelo que eu vi, essa característica que ele aprende no ranking 1 é só o atordoado. Que faz com que, quando o monstro seja afetado por uma habilidade de dano fraco, ele vai receber 15 de resistência. Que é muito horrível. 15 de resistência é muita pouca coisa. Muita. Eu não sei se isso está certo, mas eu vi no site que tem o super atordoado. Que é a característica super atordoado, que dá 40 de resistência para o monstro, quando ele recebe a habilidade fraca. E o atordoado, que dá 15 de resistência para o monstro, quando ele é atingido por uma habilidade fraca. E o do Light é o atordoado apenas. Então seria isso. Eu não sei, mas se for uma habilidade bem ruim. Uma característica bem ruim. E no rank 3, ele aprende a última característica dele, que é a imunidade a trovão. Faz com que ele receba metade do elemento, metade de dano do elemento trovão. Então se o inimigo for de trovão, de raio, e usar um grupal, um individual de 20 mil de dano. O Light só vai receber 10 mil de dano. Porque ele tem essa característica no rank 3, que recebe metade do dano quando o ataque é de trovão. E o interessante do Light é que ele não tem efeito dispersado. Que é aqueles efeitos positivos que os monstros normalmente começam com efeito positivo no início da partida. Ao invés disso, ele tem 3 características. Quando normalmente os monstros tem 2 características e 1 efeito dispersado que ele aprende no rank 3. O Light não. Ele já tem aí, todos os traits dele são características, né? Todos os 3 são características, ok? Os livros que o Light vai estar presente, tá aqui. Que é Mecânico, Super-Herói, Aventureiro, Livro de Missões e A Era Cósmica. São livros aí que eu já sou interessante nesse livro. Eu já tenho outros monstros que eu posso estar utilizando. Em Mecânico eu tenho o Santerion, eu tenho o Robo-Elf, eu tenho o Celular, o Hewitt, né? Que é o Mítico Cósmico de Raio que eu tenho. Em Super-Herói eu também tenho outros monstros que eu não estou lembrando agora. Mas eu tenho pra usar na guerra. Aventureiros nem se fala. Então é um livro, ele tá em livros que não vai me chamar atenção pra upar ele. Porque eu já sou forte nesses livros. Então se cair essa restrição na guerra, eu já me dou bem. E as Relíquias do Light é Máscara e Armadura. Dá pra você colocar uma Armadura de Morgues e uma Máscara de Jassastu, por exemplo. Pra quando ele usar um grupal ele tirar a resistência do inimigo. Não sei. Aí você tem que decidir. Você pode usar também, quem sabe, uma Máscara que dá resistência pra si mesmo. Porque muita gente tá usando estratégia hoje de Kodama, que tira a resistência do inimigo. Aí você pode ganhar resistência com a Máscara, não sei. E ali tem a classe do monstro, né, que é Control. Ele é um controle, ele é um Stunner. Ele é feito pra parar os inimigos, ok? Mano, mano, ok. Já vi ataque, já vi característica, já vi relíquia, já vi... Quem mais que tem? Livro. Vi tudo já sobre o Light. Agora eu vou dar a minha opinião, lembrando, é somente minha opinião sobre esse monstro. Eu não achei o monstro nada demais. Na minha opinião, é um monstro bem meia boca. Não achei grande coisa. Só tem grupal de cegueira, grupal de tontura, grupal de atordoamento. Coisas que facilmente podem ser alteradas com um Mega Provocador, por exemplo. Ah, Luiz, se eu usar com a Tábora. A Tábora tira a Mega Provocação, depois ele ataca atordoando todo mundo, ou cegando todo mundo. Mano, muito monstro hoje é imune a atordoamento. Muito monstro é imune a cegueira. É... Tem monstro que é mau efeito negativo muito facilmente. Mano, eu não achei o monstro nada demais, tá bom? Nada anormal. Óbvio, muita gente vai curtir porque ele é de graça. Ele vai estar no evento de procreação, muita gente vai fazer. Mas olhando outros monstros de luz, tipo Bombeta, Super Fox, o Light é muito abaixo do nível. Então tem monstros bem melhores de luz que você pode estar utilizando aí no lugar do Light. Então, essa é a minha opinião sobre ele. Características não são tão boas, tá bom? Ele tem ali o Artefato como característica inicial no ranking 0, que é uma característica bem interessante. A outra característica dele, que é o super atordoado, é bem ruim. Só isso, horrível. E no ranking 3 ele tem a proteção contra trovão, pode ajudar um pouco, mas não é nada anormal também. Beleza? Livros que ele tá, eu não curti. São livros que já tem vários monstros melhores que ele, bem mais fácil de ser pego. E, o que mais tem pra falar? Relíquias, né? Máscara e armadura. A máscara eu curti e a armadura também pode ajudar ali. Mas, em geral, na minha opinião, não é um monstro muito interessante. Uma nota de 0 a 10 pra ele, eu daria uma nota 7 no máximo, 6 por aí. Mas, na minha opinião, não é um monstro legal. Mas, obviamente, eu vou tentar fazer no evento de procreação, porque é de graça. E também porque, mesmo o monstro sendo ruim, não se pode perder Mítico Cósmico hoje em dia. Porque, se você perder o Mítico Cósmico, ele vai demorar muito pra voltar, se ele voltar. E ele pode estar em livros no futuro, e aí você não tem ele, e aí você vai correr atrás. É bem complicado conseguir, se você perder ele agora. Então, tente fazer o evento dele, a procreação dele. Que, novamente, tá aparecendo pra vocês. Começa amanhã, quinta-feira, 7 horas da manhã. Provavelmente vai acabar no domingo, 7 horas da manhã, ou na segunda, 7 horas da manhã. Por aí, tá bom? Acho que é a segunda, 7 horas da manhã que acaba. E aí, se você conseguir fazer o Light, lembre, você ganha uma chave que desbloqueia no domingo. Ou é na segunda? Acho que é no domingo. Um amasmo de sobrevivência com mais 200 células do Light. Que já é o suficiente pra você mandar ele pro 110, né? Pra uma estrela. É... Se você for querer usar ele aí, beleza? Mas, enfim, pessoal. Enfim. O vídeo foi esse, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça do seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Eu tô suado pra caramba, porque tá calor pra caramba. Mas, é isso aí, pessoal. E eu espero vocês no vídeo de amanhã, né? Porque, não, amanhã, na verdade, amanhã é live. Eu não sei se eu vou postar vídeo amanhã. Eu tô postando vídeo e fazendo live, né? Porque quinta-feira é dia de live. Mas, na última quinta-feira, eu postei vídeo e fiz live mais tarde. Eu vou ver. Provavelmente, minha live deve começar umas 4, 3 horas da tarde. Eu aviso vocês nos stories, no grupo do WhatsApp nosso. Que, inclusive, o link tá na descrição, se você quiser entrar. No nosso grupo do Discord, eu aviso, marco todo mundo, falo a hora e tudo mais. Então, fica ligado aí, beleza? E é isso, pessoal. Deixa o like se você não deixou nesse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, comenta a sua opinião sobre esse monstro. Se você vai tentar fazer, se você consegue fazer, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu por assistir até aqui. Vai assistir o vídeo de mais cedo. Vai assistir os outros vídeos do canal. Maratona o canal aí. Que você vai tá me ajudando pra caramba. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E até o próximo vídeo.